E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar... Ensinar não, mostrar uma ideia que é super fácil e barata que são esses bordados, assim. Sabe aqueles bordados que a sua avó, sua tia compravam nesses armarinhos, assim? Então, eu vi algumas camisetas, alguns looks na internet com pessoas utilizando camisetas, jaquetas, tudo com esse tipo de bordado. E aí um dia passando pelo armarinho, eu falei caramba, tem muita opção desses bordadinhos que... O que acontece? Eles têm uma cola aqui atrás, e aí por isso o ferro que está aqui. E aí é uma coisa bem simples, tudo que for de tecido e você conseguir passar, ele adere e você pode customizar não só camisetas, jaquetas, coletes... Eu até peguei um tênis meu, que é de tecido também, para dar uma cara nova nele também. Então, se você quer saber como mudar um pouco a cara da sua roupa, daquela camiseta sem graça, daquela jaqueta, é só continuar assistindo. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo sapato, tá? Então, está aqui, ele tem que ser de tecido, eu nunca testei em outro material, mas enfim, vou testar nesse que ele é um tecidinho. E aí eu resolvi colocar um abacaxi e... Qual o outro desenho que eu vou colocar? E uma âncora. Eu decidi colocar um abacaxi e uma âncora. E aí, assim, eu vou mostrar para vocês como que é que é simples. Deixa eu ver se o ferro já está quente. A gente posiciona ele aqui e passa com o ferro. A ideia é ir pressionando também bastante, assim, ou colocar a mão por dentro, e ir pressionando, e ir passando o ferro. Estou sentindo que está começando a grudar aqui. Então, acho que vai funcionar mesmo. E aí, um tênis que relativamente era branco, sem nenhuma graça, vai ficar um tênis com uma aplicação bacana? Vamos ver. Agora vamos ao abacaxi, que eu vou colocar aqui, porque a ideia que eu quero é que... Fique essa brincadeira, assim, meio... Eles diferentes mesmo, sabe? Para não ficar tudo igualzinho. Poderia muito bem colocar duas âncoras também, que eu também pensei que elas são um pouquinho diferentes, mas eu fiquei na dúvida e falei, não, vamos brincar com essa mistura. Então, acho que aqui está bem posicionado. E aí o ferro está quente. E eu vou esquentando. Por quê? Embaixo, né, de cada bordado, tem uma colinha. Uma colinha enringecida. Então, quando você vai passando o ferro quente, ele vai derretendo essa cola e aderindo ao tecido. Então, assim, não tem mistério algum. Ó, você vai deixando assim. Eu não coloquei o ferro muito quente. Primeiro para não queimar o tecido e para eu ir sentindo que está colando mesmo. Então, como eu estou com a mão aqui por dentro, sabe, do tecido, eu vou sentindo o calor e, assim, não precisa de luva, não é? fica morninho, assim, sabe? Ó, você vê que ele já está praticamente colado. A gente só vai deixar mais um pouquinho aqui para certificar que ele foi colado. vamos ver. Acho que foi. Como que ficou aquele tênis sem graça, ó? Já deu uma cara nova. E aí, agora eu vou fazer, vou aplicar também nesse meu colete, que na verdade não é um colete, até uma ideia legal para vocês. Era uma jaqueta jeans, eu cortei as mangas, né, dei uma desfiada e aí peguei, tipo, um cotonete com água sanitária e fui marcando, assim, tá vendo? Tipo, uns cantos para dar um estilo meio desgastado no colete. E aí eu coloquei uns bótons aqui, aqueles bótons que vende... Aqui em Itarói vende no jornaleiro, no banco de jornal. E aí eu coloquei uns bótons e aí eu vou aplicar mais algumas coisas nele para dar uma outra cara nesse colete e aí vai ser uma cara mais permanente. Então eu já estiquei aqui o colete e aí decidi que eu vou colocar o Mário, esse brasão escrito Boy Street e a bandeira do Brasil. E aí já posicionei e agora não tem muito mistério. É... Passar, literalmente, o bordado na peça. Não, a Fran, né, também ajudando a gravar esse vídeo. Ela tá falando que vai começar a me contratar para eu passar as roupas. Mas não, é só esse tipo. Isso aqui é divertido, pô. Você escolhe um detalhe, o Mário já tá aplicado aqui. Agora vamos para a segunda parte que é o brasão do Boy Street. Opa. E assim... Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Eu sou muito desencarado com... Ainda mais que é uma coisa bem descontraída e cool. Então assim, eu apliquei e coloquei. Mas caso você tenha alguma dúvida, assim, vale você colocar um alfinete, prender um bordado aonde você quer, experimentar, vestir, ver se realmente é isso antes de aplicar, entendeu? mas eu, assim, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Então assim, eu posiciono e tá com o ferro. O jeans, eu tô vendo que é um pouquinho mais em cima da peça. Porque eu acho que... Não sei, acho que o jeans por ele ser mais grosso, eu acho que... Não adianta você ficar muito passando, não. No Mário, eu vi que foi muito mais o calor. É porque eu acho que o abacaxi, o Mário, foi muito mais fácil da cola derreter e aderir na peça. Mas esse daqui já tá colando. Tá quase colado. O pontinho ainda tá. Os cantos, é legal dar uma conferida, porque é importante não colar só no centro, mas nos cantinhos também. Os cantinhos que vão deixar esse bordado mais tempo na sua peça. Eu não vi como é que tira depois. Então, assim, essa parte eu não sei. Se alguém sabe como que tira... Eu sei como colar. Eu acho que... Por isso que é importante saber exatamente aonde você vai aplicar. Porque eu acho que é capaz de ficar com cola embaixo depois. Não sei. Super colado. Tava super bom o Patches. É Patches... Acho que fala, né? Patches. Não, não tá pronto, não. A cara nova do colete, ó... Ganhou o Mario Bros. Uma bandeira do Brasil. E esse outro brasão. E eu tô com vontade de comprar mais e encher essa jaqueta, ó. Afinal de contas, atrás tem... Tem bastante espaço. Gostei. Tá ficando bacana. Agora vamos para essa daqui que é fácil. Essa daqui... Deixa eu tirar isso pra cá. Essa daqui, ó. Que a gente vai fazer só as ponteiras. Vou utilizar dois alacaxis desses pequenos. E vou aplicar um em cada. Um em cada golinha da... da camisa. Aqui tá um calor. Eu fico imaginando quem fica passando muita roupa. É um calor. Eu ainda escolhi preto com uma manga comprida pra gravar esse vídeo pra vocês. A pessoa tá esperta hoje. né? Vamos lá. O calor deve te matar. Vamos cantar. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por sinal, tô com várias ideias de tutoriais bacanas. Sempre fáceis e divertidos. Tem tanta coisa aqui em casa que a gente já fez que a gente podia compartilhar com vocês. viram só? Rapidinho. Uma camisa jeans que era normal. Agora tem dois abacaxis. Todo mundo pergunta por que a gente gosta de abacaxi. Não sei. Então assim, não é só de abacaxi que a gente gosta. A gente gosta muito do abacaxi. Tem vários abacaxis aqui em casa. Se vocês quiserem, a gente podia gravar um vídeo mostrando todos os abacaxis que tem aqui em casa. se vocês não querem que a gente mostre todos os abacaxis dessa casa, comenta aí embaixo que a gente vai gravar pra vocês. Vamos agora à camiseta. Camiseta básica dessas baratinhas que vende em lojas de magazine. Eu já marquei com hidrocor o ponto que eu queria, então tá fácil. Porque tem muito isso, o bordado, você saber se você coloca aqui ou aqui. Vou posicionando aqui, vou passar, eu acho que na camisa de malha acho que vai ser o mais rápido. Vou fazer um vídeo passando roupa da casa inteira respondendo perguntas de vocês. A Fran vai amar. A Fran não vai gostar tanto porque ela utiliza esse tempo pra passar roupa pra assistir as séries todas dela. Pronto. Agora vamos para o último. Deixa eu pegar aqui. Opa, peguei. Aqui esse coletinho aqui. Que é da Fran. A Fran antes, ela fotografou posicionando tudo que ela queria aonde ela queria porque ela falou é bom se você esquecer. Vamos lá. Tô aqui passando. Essa jaqueta dela tá muito bacana. Ela tem que fazer o look do dia com ela agora. Já era legal, agora tá mais legal ainda. E esses bordados são muito maneiros, né? Falaram que assim, que cada lugar tem uns bordados diferentes, assim. É uma coisa que a gente nunca tinha parado pra pensar. Então acredito que tipo, sei lá, quem viaja passa por um armarinho, sei lá, nos Estados Unidos ou na Europa. Devem ter outros formatos, entendeu? Será que já tem de emoji do Instagram? Imagina, ter os emojis do Instagram pra você aplicar onde você quiser. Encher o tênis de emoji. Emoji ou emoji? Agora eu fiquei na dúvida. Uma palavra louca, a gente fala da maneira que a gente quiser, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tutorial pra dar uma cara nova às suas peças, sapatos, pode colocar em pronto de prato, no guardanapo de pano, aonde você quiser, eu vi já uma foto de um tênis alustárdica no longo branco cheio desses bordados e ficou o máximo. E eu esqueci de falar os preços, os preços variam em torno, os menorezinhos, a melancia, as coisas pequenininhas de um e pouco até, a mais cara que eu paguei foi em nove reais. Mais ou menos. E é isso, você precisa de um ferro e criatividade. Se você gostou desse vídeo, dá um like se é o primeiro vídeo, assina o canal que está por aqui em cima e é isso. Um grande beijo e siga nosso Instagram também, arroba Capitão Zé Ferino. Beijo!